Já estão atacando aqui o Giganotossauro, vamos ver se conseguiremos derrubá-lo. Eu não tô com fome, mas o pessoal aqui parece que tá com fome. Ih, rapá, aquele amarelinho ali tá dando um trabalhinho pro Giga. Vamos tentar ajudar ele, vambora. Aí, ó, isso aí, vamos correr. Fazer o Giga cansar. Muito bem, dá uma mordida aí, dá uma mordida. Eita, eita. Aí, acertei. Beleza, consegui dar uma mordidinha de leves. Vou dar mais uma ameaçada. Aí, eita, tá violento, ó, tá violento. Vamos dar um giro aqui. Opa! Tem que cuidar pra gente não tomar, né, uma mordidinha de leves na orelha. Ah, moleque! Ô, 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 não rolou. Ô, ah! Calma, calma que é difícil, galera, calma que é difícil. É difícil, é difícil. Eu preciso da ajuda dos outros sapitores, mas eu acho que eles estão brincando ali em cima demais, ó. Aí, aí, vambora. Nossa, vai pegar o pequeno, velho. Não, não, não. Eita, chegou outro Giga do nada. Não! Caraca, chegou um Giga do além. Chegou do além. Nossa! Vamos mandar mais algumas ameaçadas. E aí? Acho que eu vou dar uma mordida naquele... Vamos ver. Aí, 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 aí. Aí! Ó, no meio deles, velho, no meio deles. Eita! Vamos fazer ele se morder. Aí, 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 o outro dando a volta ali. Acho que eu não vou... Minha, nossa! Passei perto nessa. Passei perto. Aí. Ó, estão nervosos, hein? Estão nervosos! Tá, e a galerinha vai ficar ali em cima olhando, né? Ó, que bonito. E aí? Quando é que é aí? Vocês vão ficar só observando de plateia? É sério mesmo? Não, eu não vou sair daqui, tô bem, tô bem, eu acho. Não, eu não vou sair daqui, tô bem. Tá, enquanto isso, os Gigas agora estão com uma carcaça de Uta Raptor. Então, infelizmente, a gente acabou perdendo, né? Um dos nossos membros. Agora estão devorando ele lá, ó. Se divertindo. É, se divertem por enquanto. Vou saltar aqui. Aí, pronto, cheguei. Vou dar um girito e já é. Vamos ficar só observando essa zoeira agora. Vou descansar um pouco. Aí, de repente, o pessoal ataca, não sei, né? Eita, qual é que é, velho? Olha isso. Nossa, nossa. Caraca, chegou do nada correndo. Eita, vou saltar pro outro lado. Calma aí, Giguinhas. Calma aí. Olha o outro aqui, ó. Estão cercando. A gente já se alimentaram... Vou saltar pro outro lado. Já se alimentaram da carcaça ali, né? No caso... Nossa, eles estão tentando pegar mesmo. Já se alimentaram ali da carcaça do filhote de Uta. Agora estão tentando pegar a gente aqui, ó. Nossa. Vou ir pro outro lado. Calma aí, calma aí. Ah, acho que aqui é um bom lugar de ficar. Eles não alcançam. Ó, tomou uma mordida aqui lá, ó. Eita aí, Duda. O cara foi lá zoar o Giganotossauro. Muito bom. Mesmo assim, o Giganotossauro não desiste. Tá tentando aqui. Tá dando mordida. O outro também. Vamos tentar pegar pela retaguarda aqui lá, ó. Vou chamar atenção aqui. Pera aí. Vamos ver. Ó, tá mordendo. Calma. Vamos ver, vamos ver. O cara dá só uma mordida. Aí, ó. Foi. Aí, deu mordida. Já era, velho. Aqui pra vocês, ó. Opa. Não consegui. Meu Deus. Caraca. Como é que eu tô aqui? Não. Nossa. Nossa. Quase que ele me pegou. Não. Quase que ele me pegou. Meu... Não. Eu tô muito preso aqui, velho. Morri. Nossa. O outro caiu. Socorro. Tô cercado. Tô cercado. Tô cercado, velho. E agora? Vou correr, velho. Tô nem aí. Vambora. Vamos... Ah! Fiquei preso. Ai, consegui correr. Beleza. Vambora se afastar o máximo possível. Nossa, velho. O que que foi isso? O que que foi isso? Meu coração quase disparou. Quase disparou. Vou correr pra muito longe agora. Vamos lá se esconder e já era. Aí depois eu volto lá e tento ajudar. Aqui é um bom lugar. Ficar por aqui mesmo. Ó, tem uns utas ali, ó. Beleza, né? Como é que os caras chegaram ali? Uma dádiva dos ninjas. Os giganotossauros estão gritando bastante agora. Eu não sei o que que tá acontecendo. Será que eles conseguiram pegar outros utaraptores? Tá, tá ali o corpo do Uta sendo devorado pelos nossos compatriotas. Tá, tá ali o giganotossauro. Cadê o outro giganotossauro? Tem dois, galera. A gente sabe. E eles gostam de ficar cercando, né? Não vamos cair na dele. É claro. Tá. Ah, tá lá o outro. Beleza. Caraca, velho. Ai, ai, ai. Nossa, olha aí atrás de mim. O cara gosta de brincar, velho. Gosta. Vamos dar ameaça aqui. Vamos ficar em posição. Vou tentar dar uma mordida, pelo menos. O outro giga deve estar aqui na direita. Vamos ficar ligado. Olha lá ele, ó. Tá, beleza. Vamos correr aqui. Ô, 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 ô. Meu Deus. Nossa. Ah, o cara tá vindo aqui. Aí, driblei. Dei um olé no cara. Opa. Meu Deus. Socorro. O cara colado aqui. Aí, consegui driblar. Ok, ok, ok. Tá suave. É, galera. Tá tenso ficar nesse teitório. Sério mesmo. O bagulho é doido aqui. A quebradinha aqui, né? Os caras tão zoando. Deu mais aqui. Pelo menos esses giga, né? O engraçado é que nosso plano tá nem aí. Não faz nada. Não tentam mais atacar. Eles desistiram depois que aquele filhote de outra raptor acabou sendo pego por um dos giganotos. Agora eu vou saltar aqui. Tentar ficar junto dessa galera. Aí, ó. E aí? Tudo bem? Vou dar mais uma amizade. Eu me sinto meio excluído, porque... Geral aqui é meio amarelo. Só eu que sou de outra cor. Mas... Vamos girar aqui. Ó, tá ali o outro... Ó o outro Uta aqui do lado. Ali, ó. Opa, e aí? Ah, ele tá saltando aqui. Vamos ver como é que é. Foi. Aí, ó. Consegui. Hehehe. Muito bom. Maravilha. Tô no lugar safe agora. Impossível de ser alcançado. Vamos deitar e ficar por aqui, ó. Observando. De longe. Olha que legal. Tá vindo todos os raptores aqui agora. É um local seguro pra gente. Pelo menos aqueles gigas não conseguem mais nos pegar. Maravilha. Isso aí. Solta aí, galera. Solta aí. Ih, tá vindo o giganotossauro furioso até. Será que ele vai conseguir pegar a gente aqui? Claro que não, né? Óbvio. Eu até vou tirar uma com a cara dele. Ameaçar ele aqui. Olha ele passando aqui embaixo. Tá tentando, né, filho? Não dá, meu amigo. Não dá. Caraca, ele passando aqui embaixo é tenso. Vou ficar em posição do bot. Aí. Ameaça ele. Sai daqui, bicho. Incomoda outro giganotossauro. O giga passando. Vou ameaçar de novo aqui. Mais uma vez. Ah, ele vai embora agora. Isso, vai embora. É, foi derrotado, né? Agora vai chorando. Os giganotossauro agora estão em posição do bot. Tá na hora da gente brincar. Vambora. Vou fazer umas brincadeirinhas aqui. Descer aqui. Descer uma aqui. Aí, ó. Tá. Um tá em posição do bot. O outro tá ali em volta. Vou dar uma corrida aqui. Me esconder. Olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Isso, corre bastante, amigo. Vai bastante. Ai. Nossa. Nossa, tô vindo na minha retaguarda. Consegui. Não, ele quase pegou. Quase. Tô zoando demais, eu acho. Sério mesmo. Olha ele em posição ali, ó. E agora tá vindo o outro giga. Ai, não. Ai, não. O outro tá vindo. Vamos voar. Aí, pegando toda a velocidade e consegui escapar. É, galera. Acho melhor a gente não ficar na doca. Que eu vou meio que deserdar da família. Eles estão seguros, né. Em cima daquela montanha ali. Daquela montanha. Daquela construção humana. Então, eles estão em high ground. É um local meio alto. Onde os gigas não conseguem alcançá-los. Então, tá suave, galera. Eu vou me despedir aqui da minha família. Vou mandar uns gritos pra eles. Vamos ver. Tem uma carcaça aqui, ó. Caraca. Tem uma carcaça de ava. Agora que eu tava com fome. Perfeito. Será que isso significa que tem algum predador aqui em volta? Não. Que brilhante dedução. Ó, agora só ficou essa carcacinha. Eu vou deixar essa carcacinha, na verdade. Vamos deixar pros carneseros que estão por aqui. Tipo o Velociraptor. De repente, Austro-Raptor, Herrera. Eu não sei quem é que caçou. Pode ser que tenha sido até esses gigas aí, sei lá. Ou o Uta, que deserdou também. E aí acabou procurando comida e caçou aquele ava. Porque ele tava meio que decomposição, né? Então, isso significa que ele foi devorado pelo menos um pouco. E tá. Não tem mais nada por aqui, beleza. Vamos tomar uma água aqui, suaveira. Beleza. Observando ao redor. Bem calmo. Pronto. Vai não se afastar pra cá e já era. Aí, ó. Tá suave, galera. Tá suave. Tá tranquilo por enquanto. Vamos indo. Vou por aqui mesmo, ó. Por enquanto eu tô bem. Mas, enfim. É isso aí mesmo. Vou ter que sair daqui por causa daqueles giganotos. Pelo menos o que me conforta é que, de fato, eles estão suave, né? Nossa família tá bem. Porque tem aqueles locais pra eles subirem, né? Então, tô de boa. Eu acabei chegando aqui nas construções dos humanos. E já tô tomando interferência no cérebro. Ih, rapá. Não pode chegar tão perto assim, ó. Vou ir pro lado aqui. Me afastar. Eu tô escutando o Uta Raptor até agora, velho. Ó. Por aqui. Ó. Será que são eles? Ou é outra família de Uta? Pode ser que seja. Aqui, ó. Ah, eu acho que são eles. Mandei amizade. E aí, brother? Perdido aqui no meio da floresta? Ou será que tem outros Utas por aqui? Tô de boa, cara. Tô aqui contigo. Bom, pelo menos a gente encontrou outro cara aqui sozinho, né? Coitado. E peraí que tem um Pissitaco correndo ali. Vou pegar aquele Pissitaco. Aqui ali, ó. Errou! Errei, velho. O que é isso? Caraca. O Pissitaco me dando olé. Beleza. Vamos se alimentar. E bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito, o cara tá indo embora e me deixou. Tá, então não é mais um final feliz. O cara me deixou aqui. Ele tá indo pro porto, ó. Então, ele deve tá indo se reunir com a nossa família. Deve ser da família, na verdade. E foi me procurar. Mas, enfim. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Valeu. Valeu.